Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, é sempre um prazer e um honro estar com a sua audiência Nesse vídeo de hoje, eu vou começar contando aqui um relato pessoal E a partir desse relato pessoal, a gente vai passar a uma reflexão muito importante De algo muito estranho que está acontecendo aí na sociedade Na verdade, algo muito estranho que aconteceu exatamente agora, nesse mês de maio Com um cidadão lá nos Estados Unidos, ok? Antes disso, eu gostaria de lembrar vocês do convite para estarem conosco no Manual 2023 Primeiro link aqui embaixo E além disso, também fico convite para vocês darem uma olhadinha nos livros Que a gente conseguiu para vocês aqui com até 70% de desconto Então vale muito a pena Vamos lá então, pessoal Olha só que interessante, né? Uma situação curiosa que aconteceu comigo nesse último sábado Que tem direta relação com um artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo na semana passada No último dia 17, às 6 da tarde, eu estava me programando para dar uma palestra sobre chat GPT Inteligência Artificial Eu estava mostrando os pontos preocupantes dessas novas tecnologias aí Conforme comentários recentes que eu mostrei para vocês De engenheiros de alta patente, como os ex-executivos da Google, Mo Gaudet E também o Jeffrey Hinton, né? E a fala seria baseada no texto que eu publiquei lá na Gazeta do Povo na quarta-feira anterior Para mim, a surpresa, quando eu cheguei ao local da palestra, estava sem internet Mas o estranho é que o auditório fica num complexo de escritórios Todo o restante do prédio estava com acesso à internet Menos a área específica lá do auditório onde ia dar a palestra A situação atrapalhou um pouco ali a minha exposição do conteúdo Mas foi algo que a gente conseguiu ali contornar O mais estranho foi que no final da minha apresentação A internet simplesmente voltou a funcionar Lembrando que foi um sábado com sol ali Um tempo muito agradável Não tinha nada que justificasse aquela pânime na internet Vale ressaltar também que o técnico responsável Ele foi acionado antes do evento começar Mas não conseguiu resolver a questão Depois da palestra que eu dei no sábado Após o evento, conversando com um amigo Que trabalha numa das maiores empresas de tecnologia do mundo Ele disse assim, em tom de brincadeira, né? Ele falou assim Será que a inteligência artificial percebeu que você iria criticá-la E desligou a internet propositalmente Uma vez que o problema aconteceu apenas no auditório da palestra E somente no horário do evento Além disso, ele acrescentou o seguinte Já imaginou se no futuro a inteligência artificial Controlando carros inteligentes Começassem a impedir que os veículos se deslocassem Um evento onde as tecnologias seriam criticadas E aí a gente riu do comentário e tal Porém, logo em seguida eu comecei a me lembrar De duas situações semelhantes A essas hipóteses que o meu amigo levantou Sabe o que aconteceu? No dia 24 de maio desse ano O engenheiro da Microsoft, que é o Brandon Jackson Ele recebeu uma encomenda na sua casa O entregador retornou do serviço Afirmando que ele havia sido ofendido pelo proprietário da casa E enviou essa reclamação para a empresa responsável pela entrega Que era a empregadora ali desse cara que fez a reclamação A história foi relatada pelo próprio engenheiro Num texto que ele publicou no dia 4 de junho O estranho foi que logo após o ocorrido O proprietário afirmou que sua casa inteligente Havia sido desconectada da internet E ele utilizava uma assistente virtual Fabricada pela mesma empresa que realizou o serviço de entrega Inicialmente ele pensou que a sua internet Havia sido alvo ali de uma ofensiva cibernética Mas não foi o caso, né? E aí muito intrigado ele resolveu entrar em contato com o atendimento Ao cliente da empresa responsável pela entrega E para sua surpresa Ele foi informado que estava Que havia uma reclamação De que ele havia ofendido o entregador Por isso a empresa desligou Os seus serviços da sua casa inteligente O problema é que conferindo o horário da entrega O conteúdo das câmeras de segurança Ele percebeu que não estava em casa no momento daquela entrega E aí a pergunta é Será que o entregador teria mentido sobre aquilo? O engenheiro concluiu Que a hipótese mais provável é que a campainha da casa Que era digital Deve ter emitido uma resposta automática de voz Dizendo algo do tipo Com licença, posso te ajudar? Observando nas filmagens que o entregador Estava usando ali um fone de ouvido É possível entender ou suspeitar Que ele tenha compreendido erroneamente O áudio emitido pela campainha Tendo interpretado a fala Como sendo ali um conteúdo ofensivo E aí depois de muitas ligações Ele conseguiu que o serviço fosse religado Porém ele afirmou que está pensando seriamente Em mudar todo o serviço de assistência virtual Da sua casa para uma empresa concorrente O proprietário ficou indignado Uma vez que durante a análise interna Na reclamação recebida pela empresa Ainda mesmo sem conclusões Seus serviços de casa foram desligados Ele afirmou que a empresa poderia ter Em vez disso colocado restrições temporárias No site de compras online Ou suspendido as entregas da sua residência Enquanto o caso ainda estava sendo analisado Posteriormente, em nota enviada A um site de tecnologia A empresa reconheceu que o cliente Ele não agiu de forma inadequada E que ele está E que a empresa estava buscando maneiras de evitar Que situações como aquela Se repetissem no futuro Ao lembrar desse ocorrido Eu concluí que o comentário do meu amigo Sobre a queda de internet Lá na minha palestra Não estava totalmente fora da realidade Ou pelo menos não estava totalmente fora do caminho Para onde a tecnologia está caminhando Mas você poderia perguntar E sobre a ideia dos carros inteligentes Decidirem não conduzir seus proprietários A um determinado local por algum motivo Eu escrevi recentemente exatamente sobre isso No artigo publicado aqui no último dia 15 de março E ali eu mostrei para vocês Que a Ford, por exemplo, estava desenvolvendo uma patente De carros que eles simplesmente Se o parcelamento do financiamento tivesse atrasado Os carros parariam de funcionar Ou se dirigiriam automaticamente Para o galpão lá Específico E será que isso aqui já está acontecendo? O que você achou desse ocorrido Lá com o assistente virtual do americano Que parou de funcionar? Perguntas que eu faço também Você tem assistentes virtuais na sua casa? Você acha que as chamadas casas inteligentes Oferecem riscos de privacidade e segurança? Deixe sua opinião aqui embaixo Aqui nos comentários Que eu quero ouvir o que você acha disso Além disso, pessoal Eu não sei se você tem percebido A maneira rápida como a tecnologia tem se desenvolvido E o próprio ChatGPT tem demonstrado Oferecer grandes perigos para a humanidade hoje Você acha que o ChatGPT realmente É algo que pode se tornar uma inteligência Autoconsciente e trazer para nós um perigo? Coloca sua opinião aqui embaixo Um forte abraço Fique com Deus Exame todas as coisas Que é bom Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend